Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com 200 cópias, beleza? Pessoal, eu criei um canal no zap galera, é só de notificação, galera, quem quiser entrar lá, link do canal, descrição do vídeo, comentário fixado, se vocês entrarem no canal galera, ativa a notificação pra você estar recebendo os vídeos em tempo real, beleza? Pessoal, pra pegar esse item, é nesse mapa, vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando pra vocês o que que tem que fazer, beleza? Galera, nós tá no jogo aqui, quem puder deixar o like, eu agradeço demais, beleza? Like é de graça, a galera incentiva eu tá aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Pessoal, aqui é o seguinte, o que que você vai fazer? Jogando 25 minutos, não, agora mudou galera, sempre eu falo, jogando 12 minutos, você ganha 12 coração. Achando esse aqui, você ganha 3 likes, ó, tá até aqui, ó, aí clicou, ela ganha 3 likes, agora é 4, ó, ganha 4 likes aí, 4 coração, beleza? É só tá procurando a missão ali de 13 minutos, aparece, beleza? E aqui também tem uma missão aqui, ó, tá vendo? Tá aparecendo essa blusa, se eu achar que nem eu achei aquele item lá, eu vou tá ganhando 5 coração, ou eles aumentaram, deixa eu ver, 5 coração ainda. Então é só você estar procurando por aqui, se você caso, achar a blusa, é só você clicar nela aqui, assim, ó, tipo tá aqui, clicar nela e aqui, você vai ganhar os coração aí também. Galera, aqui também tem umas missãozinhas que quando você entra aqui você pode estar fazendo, joga por tempo, dá uma olhada aí qualquer de vocês, beleza? Que possa ser diferente, beleza? E aqui todo dia que você entra, você consegue tá pegando os coração, ó, eu peguei aqui todos, porque eu entrei todo dia aqui, pode ver que eu tô com 2720 coração, beleza? Beleza? Galera, o item novo que chegou está aqui, ó, é esse item aqui, ó, pra pegar ele, galera, é 550 coração, 550 coração não, 5.500 coração, galera. Juntou 5.500 coração, é só clicar aqui e tá reivindicando. Tem vários itens aqui, galera, mas é um pouco caro para tá pegando. Se você entra todo dia aí, você vai conseguir ganhar muitos coração, beleza, galera? Então é isso, eu vou tá deixando todos os links aí, descrição do vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!